Bom dia. Hoje é o dia daquela mesona de café da manhã preparada. Ô Joaquim, quem preparou essa mesona de café da manhã aqui? Quem? Vem cá. Quem foi que arrumou essa mesona de café da manhã aqui, me conta. Hein, Joaquim? Sendo ignorada pelo meu filho. O Joaquim me ajudou a arrumar essa mesona de café da manhã. Mas eu adoro laços. Tenho laços de todas as coisas em formato. Já tem gente de biquíni aqui esperando pra ir pra piscina. Olha que coisa linda que a preferida mandou pro Joaquim e pra Júlia. Vamos abrir, filho? Pra ver? Olha o tanto de coisa. Olha. Mamãe, eu não quero. Peraí. É pra comer? É pra comer. Olha isso, tem coelhinho de chocolate, frutas, biscoitinho amanteigado, suquinho de uva. Tem brigadeiro de ninho, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, geleia. Pode comer? Polenguinho. Oi? Pode comer? Pode comer? O que você quer comer? O que você quer comer? A uva? Pode pegar a uva pra comer. Pode. Olha, Joaquim. Ai, meu Deus. Um monte. Isso daí é um... como se fosse uma rosquinha de chocolate. Olha quanta coisa... gente, olha isso. Tem coisa mais linda, croissant. Pode comer, meu amor. Pode comer. Ai, muito obrigada pelo carinho. Vocês arrasam. As crianças já estão enlouquecidas aqui. Eu também, claro. Bom, a gente faz essa mesona de café da manhã, come, ganha a cesta, uma delícia, come. E agora, mais uma vez, tem aqui uma pia cheia de louça pra lavar, né? O Léo saiu com as crianças, foram andar de bicicleta patinete. Enquanto isso, a mamãe organiza a casa. Porque eu vou fazer um negócio pra vocês. Tá precisando. Tá uma bela de uma zoninha. Ali, minha vitamina pra eu tomar daqui a pouco. Vou acumar essa zoninha, depois eu vou ali. Gente, contou um negócio pra vocês. São seis horas da manhã. Seis e pouco da manhã. Graciela fez eu acordar pra vir aqui na janela, ó. Olhar o sol. Falei pra ela. Falta de romantismo. Mas, gente, é a realidade. Graciela, esse sol tá aí desde que eu nasci. Bom dia! E nós vamos morrer e não vai ficar aí. Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Tem tempo demais pra ver sol. Acordar, gente, custa dormir. Eu tenho problema de insônia. A hora que eu durmo, ela me acorda pra ver sol. Puta que pariu. Esse sol vai ficar aí, gente, até o dia que foi... Nós vamos morar, ele vai ficar aí. Vai aí. Ele tá aí desde quando eu nasci. Ah, meu Deus do céu. Agora que foi embora o sono. Como é que dorme, agora? E aí... . . . . . . Não acredito que a boneca ficou pronta. É claro, uma boneca dessa também, né? Desde a uma da tarde, eu e minha mãe estamos esperando as duas bonequinhas aqui, ó. Talita Camargo e a Agatha Camargo, minha sobrinha, a ficar, se aprontar para nós irmos almoçar. A dona Helena está vindo ali, ó. Já estava quase desistindo do almoço. Ela disse que não vai mais almoçar porque já passou muito da hora. O que a senhora fala, mãe, desse horário de almoço? Gente, eu estou até tremendo. Olha para vocês verem como o vídeo está tremendo. Porque eu estou tremendo. Até agora eu estou sem almoço, esperando esses povos aí almoçarem. Não tem horário, né, mãe? Não tem regra nenhuma. É um absurdo uma coisa dessa, gente. É um absurdo. Né, dona Thalita? Tá bonita, né, vó? Ei, dona. Espera. Gente, ficou lindo. O que vocês estão achando? Muito bonito, né? Muito bonito. É a primeira vez que eu venho visitar aqui no Palavra Júlia. Muito lindo. Vamos ver por dentro? Vamos ver.